Refletir-se qual a pedra que está na sua frente, que está impedindo de você adorar, de você bem dizer ao nome do nosso Santo Deus de Israel. Pode ser problemas sentimentais, pode ser emprego, pode ser problemas familiares, mas igreja, existe um Deus que ele simplesmente, ele não vai tirar a pedra da sua frente, mas ele vai arrebentar com ela, porque ele te conhece não só pelo seu nome, mas ele sabe o seu CPF, ele sabe o seu RG, ele conhece o que está no mais íntimo do seu coração, então igreja, esqueça agora de todo problema, porque o nosso Deus, ele pode acabar com este problema, mas eu falo, a única que é santo, a única que é digno, a única que é poderoso. Muitas semanas atrás, eu estava conversando com um colega do trabalho, e ele falava comigo até emocionado, eu não entendo como as pessoas têm dificuldade em se arrepender, porque o que Deus mais quer é o arrependimento verdadeiro do teu coração. Porque ele morreu na cruz, não foi por qualquer coisa, irmão, mas foi para que você tenha a vida eterna, então devalou verdadeiramente este Deus, porque não foi por qualquer sacrifício, mas foi pela vida, ele sofreu, igreja, mas ele é tão maravilhoso, que ao terceiro dia ele ressuscitou, está aqui o que nós pensamos agora na semana, então vamos adorar o dia santo, 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 santo é o teu nome, Senhor, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Me tocou a mão, meu Deus. Só tu és capaz, ó Senhor. Logo a minha vida até o estado. Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estão tentando sepultar minha alegria Tentando ver meus sonhos, se eu nascer da luz Lá está no ouvido a sua voz Quando aquela pedra reino eu Depois de quatro dias tem que viver Mesmo que não há outro que possa fazer Aqui no que som teu nome tem tanto poder Eu preciso tanto de um frio a mim Remove a minha pedra Me chama pelo nome Muda minha história Ressuscita os meus sonhos Transforma minha vida Me faz um milagre Me toca nessa hora Me chama para fora Ressuscita-me Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Mestre, eu preciso de um milagre Estão tentando sepultar minha alegria Mestre, eu preciso de um milagre 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 Minha vida, a minha escolha Ressuscita os meus homens Transforma a minha vida E faz o milagre E paga a minha sonha E chama para fora Lembra a minha terra Lembra a minha sonha Ressuscita os meus homens Transforma a minha vida E faz o milagre E paga a minha sonha E chama para fora Ressuscita-me 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 Ressuscita-me